Eu não sei se vocês se lembram, mas quem assistiu ontem o Cidade de Alerta que acompanhou com exclusividade os pais de uma menina de 12 anos que foi coagida pelo padrasto a mostrar as partes íntimas. A menina foi tão esperta, ela conseguiu gravar todo o áudio do momento do assédio e pediu socorro pra mãe numa mensagem. O homem foi preso, depois foi solto na audiência de custódia com uma fiança de R$ 1.100. Ontem nós escutamos aqui ao vivo o desabafo de um pai e de uma mãe e eu fiquei tão orgulhosa dessa mãe porque ela honrou, sabe, o fato de ser mãe. Ela foi pro lado da filha, protegeu a filha e ela quer esse canalha que um dia já viveu ao lado dela atrás das grades. Eu vou conversar agora com a delegada Gabriela Adas. Falei certinha a pronúncia, coração? Falou sim. Ela que é a responsável por essa investigação. Eu fico impressionada pelo seguinte, doutora. A polícia civil fez um belíssimo trabalho, agiu muito rápido, prendeu em flagrante esse homem, mas a justiça entendeu de uma forma contrária que ele pudesse ficar livre. Justamente. O juiz na audiência de custódia entendeu que não era o caso de se decretar a prisão preventiva dele e concedeu na ocasião a liberdade provisória. Os fatos, entretanto, eles seguem sob investigação e como a liberdade provisória é uma medida de início do inquérito policial, ela pode ser alterada posteriormente diante do aparecimento de novos elementos informativos. Então, agora as investigações prosseguem e a gente tenta agora, com novas diligências, quem sabe reverter no momento oportuno essa possibilidade. Nossa, eu torço muito, viu, para reverter essa história que esse cara fique preso, que sirva de exemplo até porque ele tem outros dois filhos, né, de 11 anos e 17 anos, também menores de idade. Eu recebi uma informação, é claro que eu não tenho nem como provar isso para a senhora, mas me ligaram dizendo que ele tinha deixado aqui, né, a cidade, aqui, a nossa cidade, e ido para o interior. Isso afeta, infringe essa determinação judicial? Ele poderia fazer isso? É, se ele de fato, esses fatos estão sob investigação, mas falando de uma forma genérica, porque desse ponto em específico está sob sigilo, mas de uma forma genérica ele não poderia deixar o distrito da culpa. Então, eventualmente, pode ser que caracterize uma quebra da fiança, inclusive, fixada, e sugere até a decretação da prisão preventiva, caso tenha se verificado essa situação. Doutora, é uma coisa tão delicada a gente falar de uma menina de 12 anos. Eu ouvi aquele áudio inteirinho, de cabo a rabo. Quando eu escutei aquilo, eu vi meu filho naquela situação de 11 anos, porque é uma criança indefesa. É uma menina que você vê que ela consegue gravar, mas depois, na hora que ela consegue mandar o recado, ela, a mamãe, me ajuda, por favor. Ela teve medo de realmente ser atacada, porque se ele tivesse tirado, se ela tivesse tirado essa roupinha, doutora, eu não sei do que esse homem seria capaz, porque era isso que ele queria fazer. E em momento oportuno, ele também iria cometer um estupro carnal ali, entendeu? A conjunção carnal e muito triste a gente imaginar. A senhora conseguiu ouvir essa criança, doutora? É, não, a gente não pode, por expressa previsão legal, a gente não pode ouvir a criança, o adolescente vítima de crime sexual, na delegacia de polícia. Então, a gente representa, e essa OITIV é feita em sede de depoimento especial em juízo. Só que outros elementos informativos estão sendo colhidos, e já adiantamos, né, sempre é bom pontuar, que esse tipo de gravação, a menor, ela foi muito esperta nesse sentido, e agiu muito bem, e esse tipo de gravação é uma prova completamente lícita, justamente porque não há que se falar em violação de qualquer direito, de qualquer liberdade desse indivíduo, mas, na verdade, o resguardo de um direito que era dela. Então, a OITIVA dessa menina lá na frente, com os demais elementos aqui produzidos, serão muito subsistentes para o inquérito policial. Obrigada, meu amor. Deus abençoe você, viu? Proteja essa família, essa criança merece. Tá bom? Muito obrigada por ter vindo aqui ao Cidade Alerta, Goiás. Obrigada. Obrigada. Obrigada.